Fala galera, estamos chegando aqui no parque de vaquejada Recreio dos Pampas Olha como é que está aí, estacionamento lotado Está enfiando aí Fala galera, bora Fala vai corretorno, vem na peça o Vingarudo 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 que se apresenta agora Alô Vitor, Vitor Veloso, parabéns Vitor Vitor Veloso, parabéns 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 Vitor Veloso, parabén Música 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 590 97, Marco Aurielo, 599, Gabriel Ruas, 2.17, Ligo da Cobra, 2.057, Dá para o Ribeiro, 2.062, Dardinho Minoso. Opa aí, vai lá, joga aquele gato para cá e prende as vacas lá para tirar aquele gato pequeno, meio dessa. Só abraça aquele gato para cá e prende aquelas vacas lá para tirar aquela ideia. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O Brasil é a missão deles Passando pra trás, e o que mais vai mudar? Olha só, a gente agora O nosso Brasil é a missão E você tá vendo? Essa é uma data que eu vou passar na bênção E eu vou ficar de novo E eu vou ficar de novo E eu sou filho da pessoa E eu vou me dar E eu sou filho da minha irmã É quem está vindo aí. É quem está vindo. É quem está vindo. É quem está vindo. É quem está vindo. É quem está vindo.